Eu vou conversar com a doutora Suzana Metinowski, vamos falar sobre a pessoa que vive enfesada. Como assim, Mário? É verdade. Você sabe aquela pessoa que sempre está de cara amarrada? Você sabe de onde vem a expressão enfesado? Doutora Metinowski, explica pra gente. Tudo bem, Mário? Tudo jovem? Boa tarde. Bom? Tudo bem, e você? É isso mesmo, enfesado significa cheio de? De fezes, é. Você mesmo explicou, né? Pronto, é isso. Então, o intestino é considerado até o nosso segundo cérebro, porque ele faz todo o processo da absorção e a nossa saúde depende da nossa condição intestinal, Mário. Por isso que é muito importante a gente manter o intestino regular, funcionando regularmente, né? Você já notou por que é o nosso segundo cérebro? Você já notou quando você está ruim no estômago, seja por qualquer motivo, nada tem graça, né? Exatamente. Não é legal passear, não é legal namorar, não é legal fazer compras, pode te apresentar o maior banquete que a pessoa não consegue, né? Isso mesmo. E os males do estômago são N, né? Desde uma simples gastrite até uma constipação, é isso? Constipação ou obstipação, ou intestino preso, né? Como queiram chamar? É uma lentidão intestinal. Aí que vem a expressão enfesado, porque a pessoa quando fica um bom tempo sem ir no banheiro, tende a ficar com a cara amarrada, é isso, doutora? Sim, isso mesmo. Você sabe, Mário, quantos metros nós temos de intestino? Sei não, doutora. Sete metros. Sete metros. Sete metros de intestino. Então tem até uma revista que eu mostro para os meus pacientes, que saiu na revista Planeta, lançou um artigo sobre isso. Intestino, sete metros de encrenca, eles colocaram. Porque alergias, dor de cabeça, mal-estar, câimbras e até mesmo dores no corpo, dores de cabeça, e são associados ao mau funcionamento intestinal. Quando o teu intestino está sobrecarregado, você não evacua normalmente, sempre você vai retendo um pouquinho. E aquilo vai acumulando no seu intestino. Você acaba ficando muito intoxicado pela obstipação. Porque o nosso intestino, ele absorve, mas ele também é um órgão de excreção. E se nós não excretamos, ele fica lá dentro. E ele tem espaço para ficar, né, Mário? São sete metros. Aí tudo vai aparecendo na pele, no olhar. Vai aparecendo na pele. A nossa pele é o reflexo do nosso intestino. Se a tua pele não está boa, o seu intestino está intoxicado, congestionado, apresenta febre, apresenta acidez, lentidão, gases, mal-estar. Tudo isso está associado ao mau funcionamento. Só de falar, estou passando mal, viu? É verdade que mulheres têm mais problemas referentes a constipação ou obstipação. É verdade, mulheres são mais propensas, né? Sim. Por que, doutora? Porque assim, o ovário é interno, o testículo do homem é externo. Então, a mulher tem o útero. Então, é diferente. A anatomia do corpo feminino é diferente do homem. O homem é externo, os seus órgãos, e a mulher é interno. Então, faz pressão. Na verdade, o intestino da mulher, ela fica mais apertadinha. E falaram também, uma vez, uma profissional que esteve aqui, psicóloga, falando nesse tema, inclusive, ela disse que as mulheres também têm mais dificuldade por questões sociais e culturais. Porque o homem, qualquer banheiro é banheiro. A mulher já, né? É que nem uma gatinha, né? Toda merendrada, né? Será que é por aí, doutora? É, a mulher também tem isso, né? Porque a mulher é mais delicada mesmo do que o homem, né? Então, ela não usa, assim, um banheiro como o homem usa. É diferente. Isso também pode causar um constrangimento e ela tenha que fazer, né? O uso de um banheiro mais limpo ou, então, que seja mais particular e tudo mais. Leva a criança, porque você já viu uma mulher espirrando e um marmanjo espirrando? O homem, quando espirra, é aquele... Uau! Tira, né? A mulher, quando espirra, é aquele... Ela tende a se retrair, né? Exatamente. Pode ser? De repente, né? Sim. A mulher, ela é mais retraída. Ela tem mais tendência mesmo à obstipação do que o homem. É até mais comum as mulheres tomarem mais laxantes do que o homem. Hoje, a indústria de laxantes, Mário, aumentou absurdamente nos últimos anos. É muito difícil a pessoa que não usa laxante. Você, como uma profissional da área de alimentação, uma nutricionista, você acha favorável ou não o uso do laxante que você compra na farmácia? Olha, eu não sou favorável de você estar usando constantemente. Uma eventualidade, você aconteceu de ir numa festa, comeu mais massas, mais doces, né? Não teve uma alimentação muito bacana e o teu intestino está muito lento. Você usa, assim, como uma chave de ignição, só pra soltar um pouco, tudo bem. Mas se você ficar fazendo uso constante, sabe o que acontece? Acaba com a flora intestinal. E aí você perde a absorção dos nutrientes, diminui as microvilosidades, que são como se fossem pequenos dedinhos que tem na flora, onde há absorção das vitaminas, do cálcio, também do ferro, que fica nas placas de Peyer. Então, o intestino, ela possui uma plaquinha que chama placas de Peyer, onde é feita a absorção dos nutrientes. E quando você começa a tomar muito laxante, você diminui a tua absorção porque você corta essas microvilosidades. Então, os austros, eles tendem a não ter mais aquele peristaltismo. Por que que acontece a evacuação? Não existe uma mãozinha, Mário, que empurra as fezes. O teu intestino tem um movimento que chama peristáltico. À medida que você vai se alimentando, ele se movimenta levemente e os austros fazem como que fosse um balanço pequeno. E isso vai conduzindo o bolo fecal. Se você usa muito laxante, se você usa só massas brancas, se você não ingere fibras, toma pouca água, o que que acontece? Os austros, eles não têm essa motilidade que eles apresentam quando você tem uma alimentação rica em fibras. Hoje, Mário, até eu trouxe uma pequena cesta aqui. Ele meio que perde a sua função. Perde a função. Deixa de operar, logo vai dizer, ó, não sirva mais pra nada. Exatamente. Gente, o câncer intestinal hoje é muito comum, né? Como existem pessoas com câncer, com pólipos. Quantas pessoas retiram pólipos intestinais? Nossa, milhares de pessoas que retiram pólipos. Tudo isso devido às toxinas. Sim. Faz uma colonoscopia, o médico já fala, olha, é melhor a gente já tirar e já cauterizar aqui, porque você está com pólipo. E já vamos fazer uma biópsia pra ver se está tudo bem. Isso é muito comum. Bom, a partir de quantos dias a pessoa já deve se preocupar? Opa, não fui no banheiro ontem, hoje, está na hora de eu começar a me preocupar. O correto, Mário, é você evacuar todos os dias. Porque você come todos os dias. Claro. O correto, sim. Olha, até três dias não é assim muito preocupante, mas algumas pessoas ficam de uma semana a dez dias sem evacuar. Nossa. E isso torna o problema bem mais grave, porque você vai acumulando... Mas ela fica literalmente em um carrapato, estufado. Estufado. É isso? Algumas pessoas têm bastante protuberância ventral, justamente porque ela está congestionada. Ela chega a reservar de quatro a cinco quilos de fezes no colo intestinal. Meu Deus do céu. Então, e esse tipo de problema, alguns profissionais, assim, até não falam abertamente, porque é um pouco constrangedor e tudo mais. Mas é super importante a gente abordar essas questões. Não está escrito lá, self-service, aquilo? Claro. Você chega lá e põe o seu prato na balança e você lá vai ver. Ah, hoje eu almocei 600 gramas. Hoje eu, 300, um copo de leite pesa tanto, mais um pãozinho e tal, e você vai comendo. Vamos dizer que você coma, é fácil ou fácil você comer um quilo? Ou melhor, só entra e não sai. Então. A tendência é a pessoa padecer, né? Exatamente. Então você vai acumulando. Tipo, você comeu um quilo de comida hoje, amanhã você evacua 300 gramas. Doutora, a criança também tem propensão à constipação intestinal? Sim, muita propensão. Porque a criança usa muito leite, Mário. E o leite provoca ressecamento. Ah, ele é o contrário? É o contrário. Eu pensava que o leite soltava o organismo. Não. Quem tem intolerância à lactose dá uma diarreia violenta. Mas quem não tem, ele prende o intestino. Então, o máximo que a criança pode usar por dia é dois copos de leite. Às vezes a pessoa usa bem mais do que isso. Você está me contando um intervalo aqui que mulheres na fase de gestação também são mais propensas a esse problema, é isso? Sim, elas são mais propensas porque o peso do bebê sobre o intestino acarreta também a dificuldade de passar o bolo fecal. Algumas desenvolvem até hemorroidas pela pressão que o bebê exerce ali na área retal. O esfíncter, então ele acaba recebendo aquela pressão pelo peso mesmo da criança, né? Alguns, eles se alojam mais sobre a bexiga, daí a mulher fica com vontade de fazer xixi toda hora. Outras, no intestino, ela fica com bastante dificuldade para evacuar porque prende ali a passagem. Outro grupo que também está bastante propenso são os idosos, é isso? Também, porque eles quase não se movimentam mais. Sedentarismo. Sedentarismo. Toda pessoa que é sedentária, ela tem dificuldade de ter uma evacuação normal porque o corpo dela é parado, então o intestino também se acomoda. E daí, às vezes, toma pouca água, ingere pouca fibra e aí vai parando, né? Então o ideal é a gente usar bastante água, alimentos integrais, fazer atividade física, usar frutas. Bom, você já viu que é um assunto bastante difícil de conversar, né? Quem gosta de falar sobre esse assunto? Malefícios? Muitos, se você não tratar. Doutora Metinowski, está ali tomando água, né? A importância da água para quem quer ter um estômago sempre em dia é básico, né? É fundamental, Mário. Fundamental. Fundamental. A água é assim a nossa bebida preferida, que deve ser. Então tá, atenção você de casa, hein? Começa então tomando água. Exatamente. Não é suco, não é refrigerante, não é o café, não é o chá. É água. Tá aqui, ó. E muita fibra? E muita fibra. Isso mesmo, Mário. Então, hoje eu trouxe aqui para vocês uma cestinha básica, Mário. Então aqui nós temos, ó, enroladinho de goiaba. Esse enroladinho, ele é feito com fibras, açúcar mascavo e geleia de goiaba. Ok. Esse aqui? Esse é feito com semente de linhaça, sal marinho, fibras e trigo integral. Nós estamos trazendo assim essas opções para você de casa ver, ah, mas comida saudável é ruim, não tem gosto. Pelo contrário, você pode comer coisas saborosas, nutritivas e fazem bem para a flora intestinal. E saudável, né? Esse aqui é salgado? É salgado esse. Com vontade de abrir isso aqui, doutor? Pode abrir, experimenta, Mário. Vamos abrir? Você quer, Mário? Quer, Arthur? Marcão, quer? É bem gostoso. É bom? Quer experimentar, Marcão? Quer? Quer, Arthur? Vocês são frescos, hein? Ah, louco, meu. Pelo amor de Deus. É bem gostoso. Ela é crocante, é leve. Pega aí, rapaz. E sustenta bastante, porque a fibra, Mário, ela produz saciedade. Muito bom. Nós temos aqui as versões doces, por exemplo, essa aqui são cookies de aveia. Cookies de aveia. Com leite de coco. Você quer goiaba no meio? É goiabinha. Aham. Goiabinha, leite de coco, óleo de milho. E fibras integrais. Muitas opções. É, trigo integral, aliás. O que é isso aqui, hein, doutor? Isso é um bolo, parece uma colomba pascal, bem bonita. Ah, é um bolo, né? É um bolo. Fica bem, bem legal fazer o bolo. É fácil de preparar esse bolo, Mara. Então, assim, aqui nós temos frutas cristalizadas, uvas passas e as fibras, que tem germe de trigo, levedura e também o trigo integral. E nós vamos bater no liquidificador, aqui tem certinho, ó, o modo de preparo. Você bate no liquidificador, três bananas com três ovos e meio copinho de óleo. E coloca em uma forma com um pouquinho de fermento, ele não vem com fermento. E você assa. Se você assar naquela forma que tem furo, fica, parece um bolo inglês, assim, bem bonito. E é bem saboroso. E já tem a banana também junto, que é rica em potássio, em ferro. É um, assim, um bolo apetitoso, natural e saboroso. E nós temos a nega maluca aqui, Mário. Isso. Essa é a nega maluca funcional. A nega maluca, ela é bem rica em cacau. Ele não tem chocolate. É o cacau orgânico, açúcar mascavo e as fibras. E fica muito saboroso. Você também pode bater com o maçã. Ele fica um sabor, assim, leve, gostoso. Muito bom. E também temos aqui a torrada funcional. A torrada funcional, ela trabalha no intestino diretamente. Ela é feita com gergelim, linhaça dourada, linhaça preta, germe de trigo, farelo, óleo de milho e lecitina. É um produto artesanal feito especificamente para o intestino. Bacana. Então, essa bolachinha, ela é fabricada pela minha família, Mário. Olha. Meu irmão que montou essa fábrica. E ele colocou esse nome, torrada funcional. Na natureza, doutora, aqui já tem pronto, né? Pra quem já é comodista, né? Sim. Na natureza, o que ela nos oferece em termos de fibras, pra quem, de repente, vai lá no mercado municipal? Dá pra misturar na comida? Dá pra misturar. Por exemplo, eu vi que você falou de linhaça, você falou de gergelim. Eu posso acrescentar isso na minha comida diária? Vai estar agregando valores? Vai estar agregando valores. A minha alimentação? Com certeza. Com certeza. Por exemplo, se você colocar todo dia duas colheres de sopa de aveia, aveia fina sobre o seu arroz... Não vai alterar o sabor. Não. Mesmo que o arroz seja branco, você devolve a fibra e, além disso, você ainda está combatendo o colesterol. Até passou esses tempos atrás no Fantástico. Passou também no Globo Repórter. A experiência que eles fizeram com várias pessoas que estavam com o colesterol alto e foram todo dia duas colheres no almoço, duas colheres na janta e deu uma redução bem acentuada no colesterol. Maravilha. Doutora, obrigado, viu? Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho